Líder nacional, Cairela Senana Guzmão, abertura da Taça à Vanana. Domingo, Senana Guzmão, abertura da Taça à Vanana e estádio de Ilin. E a joga, o Manangre Laila Leia, a joga contra a Blai Numbers. Jogo feina o equipe futebol de Laila, a joga contra a Taça à Vanana e estádio de Ilin. Laila, o jogador, a joga calma, a joga qualidades. Líder, a joga técnico, a joga contra a Taça à Vanana e estádio de Ilin. Líder nacional, joga contra a Taça à Vanana e estádio, They continue to actuar o nosso performance. A joga contra a Blai Numbers A joga negra com a gelada de oportunidade, E a joga contra aятно com, a joga contra a sigua. Os jogos continuam a joga contra a presa, E o meu espírito, a vontade de cominga o campo. O joga contra a primeira parb 살아 as líderes on a gol, 1 a 0 e termina o jogo da primeira parte. No final descanso do balão, estamos fazendo o jogo da segunda parte, e a equipe Perú continua a pressão para o Malu. Rilei continua a pressão para o jogador Ablai Númbers, quando não se torna o serviço a Mouto, sorte muito livre para a equipe Rilei e não aumenta o gol Ida. Quando Rilei lidera o gol 10 a 0 e termina o jogo da segunda parte. Resultor ini, a equipe Futebol Rilei continua a pressão para o jogo da segunda parte, mas não se torna o jogo da segunda parte. Clementino Maia, Jemen.